Música Fala aí galera, beleza? Vou fazer mais um vídeo comentado aqui pra vocês hoje Como vocês podem ver aí, PES 2016 novamente E vamos aqui para a nossa série do MyClub Com um grande Meteor FC E ainda não fiz as alterações que eu falei que ia fazer no uniforme, né galera? Então quem tiver mais ideias aí pro time, pro uniforme e tudo mais Deixem na descrição aí, nos comentários aí, beleza? Então deixem nos comentários aí sugestões para o uniforme, sugestões para o time Com perguntas sobre a série, qualquer coisa em relação ao meu canal e as séries aqui Pode deixar nos comentários aí que eu respondo e converso com vocês, beleza? Então vamos lá, né? Vamos aqui para o que pode ser o último jogo nosso da nona divisão Certo? E nós temos aqui o novo agente especial Vou mostrar pra vocês Que vai ser o próximo vídeo, né? A demonstração dele Que é aqui, ó DP1 Exclusive Stars, né? Que é os jogadores que vieram nessa nova atualização do PES 2016 Pra quem não sabe, teve atualização esses dias Esses dias que eu digo, ontem, né? Eu estou gravando no dia 30, né? Provavelmente no dia que esse vídeo vai pro ar E... Lançou ontem a atualização, né? Esses jogadores, todos esses jogadores aqui tiveram suas faces, né? Adicionadas, né? No jogo, né? Bem bacana, bem legal Do Quaglia ficou muito foda, cara E nós temos ele, velho Olha aí Grande Fábio Quagliarella, cara Olha que face linda Ficou meio gay, mano Ficou muito foda a face do Quaglia, cara Ficou muito foda Muito foda mesmo Mas, infelizmente, ele não vai estar no nosso time Ah, deixa eu mostrar pra vocês aqui A face do D'Alessandro, cara Ficou muito foda também Deixa eu mostrar aqui Cadê ele? Aqui, ó D'Alessandro Olha, cara Ficou muito parecido, velho Muito, muito mesmo Bem legal E tem outros jogadores também, né? Mas eu quis mostrar desses dois aí Pra vocês darem uma olhada, né? Então vamos para a partida, né? Que é o que interessa aqui nesse vídeo Nona divisão Como vocês viram no último vídeo A gente conseguiu Fodasticamente Ganha de 4 a 3 do cara Muito foda Pra não falar outra coisa, né? E com um empate A gente não chega em porra nenhuma Só a vitória interessa a gente, né? Claro, a gente tem mais 5 jogos, né? A gente tem que conseguir Pelo menos nesses 5 jogos 2 pontos Não é difícil, né? Conseguimos aí 8 pontos Em 5 jogos, né? Poderia ter sido mais? Poderia Dei mole? Dei Mas tudo bem Vamos lá Vamos procurar aqui a nossa partida Nossa próxima partida, né? Da 9ª divisão E vamos tentar ganhar nessa partida aqui, né? Pra gente poder subir logo pra 8ª divisão E ir seguindo o rumo A 1ª divisão, né? Isso se a gente conseguir chegar lá Que é difícil O Paracaraleou, né? Pra não falar outra coisa Ah, e achou o nosso adversário Pontuação 543 Vamos ver se vai, né? Vamos mudar aqui Ele vai jogar De brown Que eu vou ser de vermelho Beleza O time do cara tem Soares Neymar Insigne 93 Team Spirit também Que nem o meu time E beleza Vamos lá, então Vamos esperar aí o cara Fazer as alterações Do time dele Não fiz ainda as modificações, né? Como eu falei Do uniforme Mas Pretendo fazer Para Os próximos vídeos, né? Vamos lá Torcer para a partida Não cair, né? Que a minha internet Hoje está meio foda Mas tudo bem E torcer também Para a internet do cara Não cair Nem ficar uma conexão ruim, né? Que mesmo se não cair Mesmo se a internet minha Ou do cara não cair Aqui no PSA A conexão for ruim A partida cai, tá ligado? Não é que nem no FIFA Que fica a partida Tipo, rolando Mas fica lagando também Travando e tudo mais Então vamos lá Não troquei a pôr do número Do Neymar ainda Mas tudo bem Beleza, o cara errou ali O toque Show Tentei o lançamento Meio bosta, né? Mas tudo bem Beleza Recuperamos a bola Show Tocou Beleza Lançamento para o Hulk Vai Hulk Ah, Hulk Porra, bicho Ah, quase que eu pego a bola Para o Neymar, cara Ah, não pegou, velho Que mentira, tá lendo? Beleza, boa Partiu Olha a chance Enfiado de bola Hulk chegando Tirou bonito Olha a chance Ah, Hulk não bateu, velho Ah, que mentira, tá lendo? Ih, rapaz Ih, rapaz É o Soares Ah, passou Que mentira, cara Que jogo ladrão, mano Meu jogador ia pegar a bola ali, cara Ele não deixou, tá ligado? Jogo filho da mãe, velho Não tem falta mesmo? Que se foda Tocou Ah, merda Porra, se eu seleciono o cara certo, tá lendo Que merda, velho É, show de bola É, esse mesmo que eu queria tocar Vamos dizer outra coisa Tá impedido? Impedidaço, tá lendo Cara, acho que é assim Ah, o cara tá livre ali Vou fazer o gol Acho que é assim Tá, vamos lá Já foram jogados redondos 15 minutos da primeira etapa Tocou, vai de Maria Conseguiu, mas tudo bem Vamos lá, vamos lá Tá 1x0, só 1x0 de boa Dá pra gente virar Tocou, tocou mal Ah, merda Ele consertou Olha a chance batida pra fora Beleza O cara A Konami poderia Botar o Neymar careca, né Ficar igual, né Porque agora ele nem tá careca Então Atualizou as faces dos caras Mas não atualizou do Neymar Quer dizer, a face do Neymar não precisa atualizar Não precisa atualizar o cabelo só Ah, beleza Valeu, jogador Isso mesmo Deixa o cara com a bola Ajeita a bola pro adversário Tem que fazer isso mesmo Colocou a bola na frente Ah, o Neymar Show Que girado de jogo Tá impedido Merda Era pra ter tocado antes, cara Nossa senhora Muito impedido, tá ligado Lançamento Vai, 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 vai Nossa, boa Isso aí De Maria partindo com a bola Olha a chance Partindo de Maria Ainda é ele Tocou Recebeu o Neymar Lançou Voltou o Neymar Ah, Neymar perdeu a bola Nossa, não era ali Mas beleza Funcionou Olha a chance Huck Merda Quase Ah, passou a bola Velho Não acredito DeSantis Mito, tá ligado Porra Isso é louco Melitando muito DeSantis Pegou Tranquilo Sai jogando Pão de Maria Tem que fazer Se der a oportunidade Ele vai lá e bate É impedido Neymar Tá não Tira, tira Ah Que brincadeira Velho 2x0 Tá ligado Porra Velho Como assim Não tô conseguindo Sair com a bola Dali Velho Porra Não chegou ali Ah, Neymar Caralho Velho Tem momento Que não há demérito Da equipe Que leva um gol O merda É muito maior De quem consegue Achar uma brecha Achar um buraco Como fez muito bem Lorento De Lincinha Bem, com 2x0 A favor Você pode ficar mais tranquilo Mas não pode Ficar mais relaxado Opa Apareceu Para aqui, tá ligado Não tinha necessidade Boa Boa Vamos lá Temos a chance Partiu Olha a chance Opa Seu juiz Ah, juiz Vai tomar no cu Velho Que merda Mano Boa Isso Tocou Rook De Maria Perdeu a bola Não De Maria Porra Que isso, cara Tranquilo Tocou Tocou Neymar Voltou Neymar ainda Com a bola Porra Neymar Caralho Botei para baixo O filho da puta Foi reto Porra 2x0 Estamos perdendo O jogo Que não era para perder Não era para Estar perdendo Esse jogo Olha Zero finalizações O cara Deu 8 finalizações Nossa Ainda vai arrumar O time ainda Caraca Velho Está difícil Mas vamos lá Vamos tentar Dá para empatar Pelo menos Até dá para virar Se a gente for pensar No jogo anterior Dá até para virar Só que não vai ser fácil Assim Vamos lá Olha o Hulk passando Olha o Hulk passando Olha a chance Ah Perdi a chance Ah não Velho Que merda Cara Olha o lançamento Tranquilo Tocou Recebeu Tocou de novo Lá em cima Beleza Já tocou Neymar Passou Neymar Beleza Partiu Neymar Olha a chance Ah Era para ter cortado Bonito ali Olha a chance Cruzou Nossa Cruzou muito mal Puta que pariu Isso Boa Bom terceiro Ah Que isso Que toque de bosta Velho Porra Tudo é enfiado de bola Para o cara Tudo é lançamento Caralho Que chato Estou lendo Boa Desse jeito Perdendo por dois gols De diferença Sem não Vamos lá Boa Estamos chegando bem A Laba Caralho Por que você está cruzando baixo Velho Nossa Muito fraco Tá ligado Eu estou apertando Um bolinho aqui Para ele cruzar forte Lá no meio Não cruzo Mas vamos lá Temos a chance aqui A Laba No cruzamento Olha a chance Ele é mais de cabeça Nossa Que chance Ah cara Tivemos uma grande chance Com o Neymar Tá ligado Olha a filha De lançamento Vai barão Olha aí o lançamento Do cara Nossa Quase Tá ligado Quase que eu fiz merda Velho Fechei o cu Agora Tá ligado Aqui embaixo Show Passou Hulk Passou bonito Passou bonito Olha a chance Bateu O Hulk Defendeu O Buffon Tá ligado Caraca Velho O Buffon Defende muito Beleza Boa interceptação De bola Ah não Cara Porra Que merda Velho Tocou todo errado Ali Tocou Descentes Beleza Bola é nossa Boa Ah Cara Tô jogando Muito mal As partidas Muito mal mesmo Ou o cara Que joga muito bem Não sei Também Pode ser Show Lançou Caralho Não adianta Tanta bola Assim Velho Salto Caralho O Caralho Tocou Isso É o único jeito É o único jeito Tocou É o único jeito É o lateral Para o cara Eu tentava tirar A bola Tentei tirar Entreguei A bola Tocou Boa bola Boa 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 Sanchez vai tentar achar alguém lá na área. Não era ali, mas tudo bem. Puxou ali perdendo a bandeirinha. Olha ela lá, vai, vai. Tirou, beleza. Ali, não fez o tempo. Olha, é dão, velho. Mateu pra frente. Caralho, Neymar, você não tá pegando nenhuma bola, velho. E você não, eu tô achando esse... Finalmente uma, né? Aí toca toda errada pro Hulk, tá ligado? Toda errada. Boa enfiada de bola, boa. De Maria. Passou de Maria, olha a chance. Ah, caralho. Tocou. Ah, que merda, velho. Nenhuma jogada tá funcionando, tá ligado? Puta que pariu, que toque de merda, hein? Não dá tempo mais não, velho. Só dá tempo de fazer um gol. Se eu conseguir fazer um gol. Nossa senhora. Ledesma. Tentei fazer um enfiado de bola lá pro Alaba, mas não foi, tá ligado? A bola foi pro Neymar. Tava marcado, tá ligado? Provou a bola. Lorenzo Insini. Ricardo Alvarez. Essa bola foi lá pra frente. Não tem falta o jogo, tá ligado? Não tem falta, tá ligado? Não, outro gol, não. Não, isso. Vai acabar, vai acabar. E acabou. Que merda, hein? Que merda, hein? Tivemos várias oportunidades. Quer dizer, várias não, né? Mas tivemos algumas oportunidades. Podemos virar, empatar o jogo. Mas não aproveitamos, infelizmente, né? 2x0 pro time do cara. Perdemos a oportunidade aí. De... Passar logo pra oitava divisão, né? Mais uma derrota. Segunda derrota aqui na nona divisão. 2 vitórias, 2 derrotas e 2 empates. Caraca, é carma, velho. Só pode. Uma bosta de... De GP ali. Melhor pé. Pé direito. Que merda de agente, né? Também. Pé direito, tá ligado? Foda-se o pé direito. Mas tudo bem. Então é isso aí, galera. Infelizmente, vamos ter que usar o Neymar novamente aqui pra poder jogar o próximo jogo da divisão. E é isso aí. Espero pelo próximo vídeo aí do MyClub. Infelizmente, não tô tão feliz, né? Poderia ter empatado, pelo menos. Mas é isso aí, galera. Fique com Deus. Ah, não se esqueça de deixar os seus comentários aí embaixo, né? Deixar seu like aí pra ajudar na divulgação do vídeo. Me seguir no Twitter, na rubademocriado. E curtir a nossa página do Facebook, no facebook.com.brademocriado. Beleza? Então é isso aí. Fica com Deus. Valeu. Falou. E fui!